Bom, vamos para a cozinha fazer o nosso alfajor. Esse alfajor, eu devia começar comendo um. Pode ser. Porque eu dei só uma beliscadinha. De leve. Eu vou pegar um do fundinho, para não tirar a sua decoração. Você aceita um pedaço? Não vou recusar, né? Não. Eu vou pegar o abertinho já. Menino, o que é isso? Bom? Não. Vamos fazer uma tortura com quem está em casa? Vamos. Bati ele. Ó, peraí, sai doce de leite. O doce de leite é cremosinho. Agora essa massa. Nossa. Olha isso. Muito boa. Faz muito tempo? Olha, eu fiz essa receita umas três vezes. Só? E todas as vezes que eu fiz foi grande sucesso. Menino, como é que delícia? É muito bom. Olha, não é uma massa manteigada. Não. Eu não sei o que tem essa massa, mas ela é muito crocante, mas muito saborosa também. Vamos descobrir. Vamos descobrir? Eu vou comer só a massa, para ver se eu descubro o que ela tem. A Vivi comeu um, já me disse tudo o que tinha na massa. Hã? Falei, nossa, você é boa, hein, Vivi? Nossa. Eu vou te falar que isso aqui dá para fazer biscoitos? Dá. Dá para fazer os biscoitinhos muito bons. Hum, vou separar, igual a gente faz com bolacha recheada, quando é criança. Quer ver? Falei, doce de leite? Isso é porque ela não era muito fã de doce de leite. Você vê só? Eu tinha trauma de doce de leite, era diferente. Olha isso. Mas agora... Hum, agora já faz um tempo que eu vendia padaria, tudo bem, passou. Aí eu faço bolo churros, pavê de doce de leite, alfajor com doce de leite. Eu descobri que eu não gosto de doce de leite quando a receita é mal feita. Ah, então tá bom. Descobertinho. Nossa, o suco é maravilhoso. Hum, olha, quer fazer só um biscoitinho? Fica bom. Essa massa é maravilhosa. Sim. Se fizer o alfajor, hum, vai vender muito. Vai vender bastante. É uma receita fácil, econômica, que dá pra ganhar bastante dinheiro e é rápida. E quantas unidades com uma receita? Uma receita eu faço 15 alfajores. Tudo isso? Tudo isso. E é uma receita muito... Eu gosto dessa receita porque ela é rápida. Tipo, ontem à noite eu fui fazendo uns testes e não deu certo. Falei, bicho, eu vou ter que fazer tudo de manhã. Mas tudo hoje cedo? Tudo hoje cedo. E olha que eu moro em Santo André. É, então pra eu chegar aqui na Gazeta, eu tenho que sair de casa um tempinho antes. Meninos, é prática mesmo, hein? É bem prática. Vamos lá? Vamos anotar os ingredientes? Ai, gente, isso aqui é maravilhoso. Vou comer essa metadinha, passar a receita ou não. Primeiro a massa. A nota põe assim, alfajor fácil dos deuses. Isso é dos deuses. Pra massa a gente vai usar 200 gramas de margarina. Isso. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá de açúcar. Hum, muito bom. Duas colheres de sopa de água. Sim. E uma colher de sopa de essência de baunilha. Sim. Você encarga pode estar falando, ah, deve ser aquela receita de massa de torta doce. Não é? Não é. Não é. Isso aqui é maravilhoso. 500 gramas por recheio e cobertura, 500 gramas de cobertura de chocolate ao leite derretido. Sim. E 200 gramas de doce de leite pastosou. Sim. Agora vamos lá. Agora vamos acabar a outra bunda. Primeiro algumas explicações. Eu coloquei na receita cobertura de chocolate. Que ainda muita gente tem aquela dúvida. Eu uso cobertura ou uso chocolate? Ou o que é a cobertura? Chocolate, chocolate puro, chocolate nobre é aquele chocolate que a gente tem que fazer a temperagem. Esse aqui que eu estou comendo, você usou o quê? Esse daí eu uso a cobertura. É maravilhoso essa boa. Sim, por quê? O chocolate nobre, ele é bem doce também. Acho que a quantidade de açúcar dos dois deve ser a mesma. Mas a cobertura tem um pouquinho mais de gordura. Que é para não precisar fazer a temperagem dela. E a temperagem tem que fazer. Porque senão a gente colocaria aqui e derreteria tudo. Isso mesmo. E como é uma cobertura, então eu posso cobrir as coisas com ele, que não vai dar alteração do sabor no final da receita. Ah, ficou maravilhoso. Agora, tem muita gente que fala, ah, eu não uso cobertura. Mas por que você não usa cobertura? Muita gente quer fazer, imagina a casca de ovo de páscoa com cobertura. Aí não dá. Não dá, porque a cobertura tem um teor de gordura a mais que vai perceber no paladar. E é um chocolate maciço. Sim. Grosso, aqui é fininho, né? Isso mesmo. Aí dá para ter essa comparação. Então, cobertura para cobrir as coisas, banhar, não moldar. Se for moldar, fazer casca de ovo de páscoa, bombons, a gente usa o chocolate nobre. Depois dessa aula, você em casa não se preocupe mais. Vai cobrir cobertura. Cobertura. De chocolate. Vai moldar chocolate. Chocolate nobre. Por onde começar, gente? Começar pela massa. Que eu coloco a margarina. Que boa essa massa. Em temperatura ambiente, tá? Tá. O açúcar. Margarina ou manteiga? Margarina. Ficou ótimo de sabor. Sim. A manteiga vai deixar ela mais seca. Hum. E ela vai ficar crocante. A margarina ajuda ela a ficar crocante e ao mesmo tempo macia. É, como ficou essa aqui. Sim. E você viu que a gente vai colocar... Em tudo. A gente vai colocar aqui na receita duas colheres de água. Que é pra quê? É pra ajudar ela a ficar macia. Não ficar sequinha. Tá. Gente, você que chegou agora fazendo um alfajor maravilhoso. Rumei o inteiro, duas piscadas. A massa que é essa daqui já é... Anote e preste bastante atenção, viu? A gente vai repassar já os ingredientes. É uma massa divina pra você fazer qualquer biscoitinho que você queira. Sim. Não é? Se quiser deixar ela na forno, é só deixar um pouquinho mais no forno. Eu vou mostrar quando eu tirei do forno. Deixar um pouquinho mais no forno que dá pra fazer o biscoitinho fazer. Olha, estamos repassando os ingredientes aí no vídeo. Anota direitinho. É simples, é maravilhoso. Sim. Aqui eu coloquei açúcar, margarina. Vou colocar a essência de baunilha. E por que a baunilha você colocou aqui? Então, pra dar esse gostinho. Não sei se você consegue perceber. Pra não ficar um gosto de massa, pra ficar só o gosto de farinha de trigo, a gente coloca a baunilha pra dar um saborzinho a massa. Aqui eu coloquei a essência de baunilha. Se eu for fazer biscoitinho de nozes, essência de nozes? Essência de nozes, isso mesmo. Essência de nozes e misturar as nozes picadas na massa, fica muito bom também. Quanto? Mais ou menos pra essa porção? Pra essa porção, eu acho que mais de 100 gramas de nozes não é bom. Então, 100 gramas é o necessário. 100 gramas? Isso, 100 gramas de nozes. Se eu quiser colocar chocolate em pó pra fazer de chocolate, pode? Cacau? Olha, eu aconselho melhor o cacau. Cacau mesmo? Cacau, sim. Porque o chocolate já vai ter mais açúcar e vai dar uma mudança na massa. Então, colocar o cacau. Aqui, pra essa quantidade de massa, meia colher de cacau. Só? Só porque o cacau é muito forte. Principalmente se for usar aquele alcalinizado. É mais forte? É bem mais forte, sim. E hoje o que encontra mais no mercado é o alcalinizado. Então, meia colher de sopa. Meia colher de sopa de cacau. Tá. Aí aqui a gente vai entrar com a água. Fica uma pastinha, né? Sim, fica uma pastinha. Você consegue ver? Olha lá. Gente, aqui é margarina, tá? Fica uma pastinha. Não manteiga, como o Stefano disse. Com a margarina, a gente vai deixar a massa crocante, mas um pouco macia, assim, firmezinha. Isso. E com a manteiga ela fica quebradiça, né? Isso mesmo. Aí aqui eu coloco as duas colheres de água. Tá. Eu coloco as duas colheres de água, mas sempre deixo um pouquinho aqui, porque pode precisar. Tá bom. Tá bom? E se a gente coloca tudo de uma vez, você tem que ficar pondo mais carinho, muda a proporção, né? Isso mesmo. É aqui, ó. Coloca aqui atrás. Tá. Vocês viram a pastinha que formou? É uma pastinha mesmo, ó. Rendimento 15 alfajores. Bastante. Aí aqui a gente vamos com a mão. Você já fez no processador? Então, tem que ter um processador potente. Por quê? Porque o processador, muitos processadores vão conseguir fazer até esse estágio e na hora de colocar a farinha... Aí já não dá conta. Aí já não dá conta. E na mão a gente consegue ter a textura certinho. Na mão a gente consegue ter a textura na massa. Isso mesmo. A farinha eu sempre coloco aos poucos, tá? Tá. Pra eu sentir se a massa vai me pedir mais ou menos farinha. Eu coloco duas xícaras porque o que... Eu sempre coloco uma receita, Kátia. O que a massa mais me pediu. Tá. Tem farinhas, tem marcas que é mais secas, tem marcas que é mais molhada, que é mais úmida. Então, o máximo que eu fiz essa massa foi duas xícaras. Nunca passei disso. Então tem que ficar de olho nessa textura da massa. Nessa textura da massa. Nossa, isso mesmo. E fazer com luva não gruda mais? Então, vai grudar mais na mão. Eu prefiro fazer... Eu prefiro fazer sem luva. Por que você não faz sem luva? Porque muita gente fica falando nas redes sociais, vamos fazer com luva, porque os guardarinhos... Então, vamos evitar, né? Então... Você sabe que teve uma pesquisa que provou? Olha, agora vocês vão ficar de queixo caído. Eles pegaram várias pessoas que trabalham em cozinha, metade com luva e metade sem luva. As mãos mais limpas, portanto, mãos sem luva, foram as encontradas em que não tinha luva. Nas luvas, a maior concentração de bactérias foi encontrada, sabia? Resumindo, a mão mais suja era na luva. Então, vamos fazer o seguinte... Se a pessoa acha que tá com luva, ela pega o negócio embaixo. Ela esquece que a luva é pra proteger o alimento, não é pra proteger a mão. E a mão, ó, a gente lava a mão o tempo inteiro do jeito certo. Já que contra fatos não há argumentos... Contra pesquisa. Então, vamos... E dá a diferença na massa. Dá a diferença na massa. Vamos com a mão mesmo. Olha lá. Viu como na luva tava grudando? Na mão eu consigo sentir a massa. Esse é o melhor, sabe? E na luva tava grudando. Na luva tava grudando. Se você fosse pela luva, você ia pôr mais farinha aqui, né? Sim, isso mesmo. Se eu fosse pela luva aqui, eu já ia... Você ia falar, Gabi, me socorre. Fiz de farinha. E a massa vai ficar com outra textura. Sim, ó. Ela gruda um pouco na mão mesmo. Tá. Mas é por quê? Porque aqui é uma massa de manteiga. Ela vai pra geladeira. Você vai deixar na geladeira por quanto tempo? Eu vou deixar na geladeira por mais ou menos uma meia hora. Esse é o aconselhado. Tá. Meia hora na geladeira. Aqui enrola num plástico filme. E geladeira. E geladeira. Tá. Eu tenho uma aqui gelando. Só lavar a minha mão. Deixa eu pegar pra você. Meia hora na geladeira. Aqui, ó. Olha a textura dela. Ela continua macia, né? Ela continua bem macia. Ó, não fica doendo. Mas ela já vai... Isso. E ela já gela. Não vai... Aqui, ó. Não vai grudar na mão. Não vai grudar na mão. Você pode ver que quando você colocar na geladeira, ela vai tá grudando um pouquinho na mão. Mas não é tanto, igual tava grudando na luva. Tá. Aqui, ó. A consistência dela já é outra. Olha a consistência dessa massa. É, então muda muito, né? Você pode deixar na geladeira por quanto tempo? Ó, essa massa na geladeira, antes de fazer, eu posso até congelá-la. Ah, né? Eu deixando ela assim, na geladeira, eu congelando, fica 15 dias na geladeira. 15 dias? 15 dias na geladeira. Pode ser a textura de novo pra gente? O pessoal acabou não vendo. Ó. Ó. Ela não gruda. Não gruda, ó lá. Ela não gruda. Não gruda na mão. Isso. Tá vendo? Ó lá. Tá? Tá. Certíssimo. Aí aqui... Tem que ser no filme... No filme? No papel manteiga? Se a sua forma for um antiaderente bom, não precisa. Não precisa. Mas eu prefiro... Eu coloco papel manteiga sempre. E tem essas formas com antiaderente que são boas, mas tem umas com... São formas pretas. Sim. Não tem antiaderente. Não tem antiaderente. Isso. E ele é fininho, aquele tosta. Isso mesmo. Bem isso mesmo. Eu prefiro o papel manteiga por quê? Porque o papel manteiga vai ajudar na hora de tirar. Não vou precisar ficar com a espátula soltando. E também você se controla mais. Por quê? Se eu colocar direto na forma, a forma tem um calor dela. Com o papel manteiga o calor vai mudar. Eu coloco no forno por cinco minutos que eu não consigo olhar, vai queimar. No papel manteiga é mais fácil controlar isso. E você tem um fundo mais claro também. Você vai vendo quando a bordinha vai escurecendo. Isso mesmo. Aqui, Cátia, eu abro ela. Você abre com rolo? Sim. Eu abro ela entre um plástico. Coloco ela no plástico. Eu achei que você abrisse pedacinho a pedacinho. Então, pode ser também. Mas pra ficar uniforme na hora de banhar... Bonitinho, né? Isso. Eu abro ela aqui, ó. Até dividir aqui. Então, a gente faz nove alfajores. Quinze. É quinze? Ah, é? De onde eu tiro os nove? É que eu já comi mais um. Pretendo comer mais algum. A receita já fica com menos. Ai, é. Você viu o que é o subconsciente da pessoa, né? Eu acho que ela já estava pensando que vai comer nove alfajores. É isso mesmo. Eu já estava calculando que seis iam pra mim. É. Olha que beleza. Aqui, Cátia, eu abro a massa. Entre filme e plástico. Não sei se ele consegue mostrar aqui. Você não abre muito fininha, né? Não. Ela tem que ficar mais ou menos cinco milímetros de espessura. Tá. Ela tem que ficar grossinha. Agora... Aqui, ela é uma massa bem delicada. Tá. Você corta com o cortador circular. Com o aro circular. Isso mesmo. Aí, aqui, ó. E essas rebarbinhas eu vou abrindo e vou aproveitando, né? Sim. Cada vez que eu abro, eu aproveito as rebarbas. Tá. Bom, enquanto você corta esse pedacinho, eu vou aqui e já volto. Tá bom. Mas me espera, hein? Ok. Olha, hoje eu vou fazer um homogêneo geladeira por 30 minutos. 30 minutos. Depois eu abro entre plásticos a massa, né? Tá. 5 milímetros, você falou? 5 milímetros. Isso mesmo. Tá. Grossinha a massa. Aí, aqui, Kátia, é um detalhe importante. É uma massa bem sensível. Então, se eu pegar... Eu vou até fazer uma aqui. Se eu pegar e ficar aqui com ela, ó. Ela vai se deformar. Ela entorpa tudo, né? Isso. Então, aqui, ó. O melhor jeito de tirar ela do filme, virar o filme e pegar... Ah, e ela cai na sua mão. Isso mesmo. E a gente coloca na forma com o papel manteiga. Tá. Então, mesma coisa. Não precisa juntar o papel manteiga, não. Não precisa. Porque a massa já é amanteigada. A massa já é amanteigada e o papel manteiga é mais pra isso mesmo. Tá. Faz de novo? Fazer mais um? Pode fazer. As rebarbinhas. Vou fazer com as rebarbinhas. Vamos lá. A massa, as rebarbinhas de novo. Quer fazer em formato de coração? Sim. Só usar um cortador diferente. Isso mesmo. E pra fazer as bolachinhas, Kátia, é só deixar um pouquinho mais no forno. Faz esse mesmo processo. Tudo igual. Tudo igual e deixa um pouquinho a mais no forno. Então, ó. Pra ficar mais douradinho. Isso mesmo. Agora, só tem que tomar cuidado, porque esse tipo de massa, quando a gente tira do forno, ela continua com o calor assando, né? Sim. É isso que eu vou mostrar quando eu tirar do forno. Quando eu pegar as minhas ali, que eu já assento. O que você quer, meu bem, Kátia? Não precisa não, mano. Precisa? Eu preciso. Ah, você precisa? Ah, tá. Quer pegar o pé? Ah, não é pra depois colocar banhado, né? Isso aí. Aí, aqui, ó. De novo. Cortador. Não puxa a rebarbinha. Não puxa. Aqui, você deixa a massa tombar na sua mão. E aqui? Forma. Essa dica, na verdade, vale pra quando a gente vai fazer pastelzinho assado, qualquer coisa, né? Tudo que não quiser deformar, porque na hora que eu vou pegar uma massa delicada, aí sempre, eu, pelo menos, eu reparo bastante, eu sou muito detalhista, eu sempre reparo bem nos detalhistas. Você vê aquela beiradinha assim, né? Eu sempre vejo aquela beiradinha assim. É igual eu te falei naquele dia das festas do bolo. Muita gente me falou, mas, nossa, mas como você fica vendo se sobra bolo nas festas? Mas não, eu acho que é coisa... Não sei. Mas eu acho que todo mundo faz isso quando faz o bolo. Sim. Também, ó. Eu tenho certeza que as boleiras de casa, quem tiver acompanhando, com certeza, me fala depois. Você faz um bolo. Se sobra muito bolo, você fala, não ficou legal, meu bolo. Isso mesmo, não ficou legal. Aí, aqui, ó, é só levar pro forno. Tá. Essa massa é bem rápida. Forno, quantos graus? 180 graus, mais ou menos 10 minutos, no máximo. Começou a ficar douradinho de volta? Começou a ficar douradinho em volta, tá no ponto. Igual essa aqui, ó. Vou colocar essa aqui pra trás. Gente, fica de olho no seu forno, hein? Porque sabe como é forno, né? Ó, essa daqui começou a dourar em volta, tá vendo? Ó lá. Ela solta bem. E engraçado quando a gente tira do forno, ela tá murchinha. Ela tá murchinha. Muito importante, tirou do forno, não vem com o dedão, vê se ela tá assada. Porque se fazer isso, ela vai espatifar, ela vai quebrar todinho. Ela fica molinha. Porque ela tá molinha. Então, essa massa é aquele tipo de massa que você só pode mexer depois que esfriou. A minha aqui, ó, tá completamente fria. E embaixo fica como? E embaixo, ó. Tá vendo? Só tá começando a dourar em volta. Tá. Tá bom? Tá bom. E aqui... Vamos pra tortura. Vamos. Eu vou, enquanto eu recheio algumas, eu vou colocar nosso chocolate no micro-ondas pra derreter um pouquinho mais. Tá bom. Tá bom. E esse doce de leite, você fez com leite condensado, cozido ou industrializado? Esse eu fiz com industrializado. Tá. Pra quem me segue aqui, sabe aquele que eu fiz, aquela mesma marquinha. É essa mesma. É essa mesma. Tá bom? Ela tem uma... Ele é mais cremosinho, né? Sim, ela tem uma outra versão, que é em potinhos de plástico. Pra esse recheio, eu achei que esse de plástico fica melhor. Ah, tá. Sim, porque fica bem mais parecido com os argentinos. Porque aquele da lata é bem mais pastoso. É mais pra recheio de bolo, essas coisas mais pesadas. Tá bom. Tá bom? Esse é mais fluidozinho, né? Isso, esse é mais fluidozinho. Tá. Aí aqui, ó, pega o doce de leite, acho que o nosso chocolate tá... Você põe pra derreter em temperatura potência média? Potência média. Primeiro começa com o estágio de um minuto e depois de um minuto de 30 em 30 segundos, até derreter completamente, tá? Tá bom. Aí aqui, ó, doce de leite. Pega a outra. Aperta. Temos o nosso alfajar. Virou um sanduichinho. Virou um sanduichinho. De novo, pra cá, onde tem alguém me pegando. Você já fez com outro recheio? Ou você faz mais o tradicional mesmo? Eu faço o tradicional, mas com brigadeiro. Sabe o que eu pensei? Colocar nesse doce de leite um tablete de chocolate amargo. E aí, pra derreter. Nossa, fica muito bom. Ó. Mas tem que ser sempre recheio que não estrague com facilidade. Sim, sempre recheio que não estrague com facilidade. Quando eu postei nas minhas redes sociais há um tempo atrás, eu nem sei se eu tenho essa foto no meu Instagram, mas acho que não. Mas teve uma pessoa que me falou que fez com doce de abóbora. Hum, vai ficar bom. Abóbora com coco. Abóbora com coco. Foi isso que eu pensei. Ai, a avó do Arthur, da nossa produção, me mandou um pote de doce de abóbora com coco. Então. Que delícia de doce. Imagine, eu vou até agora que eu fiquei me lembrando, eu vou fazer. Mas aí, gente, tem que deixar na geladeira, né? Na geladeira, sim. Porque o doce de abóbora azeda, fácil, né? É. Aí aqui, ó, recheou. Vamos lá. Aqui, Kátia, dependendo da consistência do seu doce, da doce que a pessoa colocou para ele em casa, se não comprou da marca, ele pode ficar sambando. Molengando. Se sambar, molengando. Eu vou ensinar aqui como a gente vai banhar, mas também se o doce de leite, ai, não vai. Não, esse eu não consigo banhar, na hora que eu estou colocando lá, ele desmonta. Se eu pegar essa bolachinha e colocar meia hora no freezer, você vai conseguir banhar muito bem. Ah, então, ó, se você perceber que o recheio doce de leite está tão molinho que escapa daí de dentro, põe no freezer 30 minutinhos. Já era. E depois que banhar, ele vai suar, porque ele está na geladeira. Ele vai pegar umidade. Então, depois que banhar, ele vai suar. Deixa ele lá. Tá. Não coloca, não embala ele, depois que secou, depois que o alfajar secou, não embala ele molhado. Tá. Porque senão, deixa suar bem pra dar certo. Enquanto você recheia os outros, eu já volto, tá? Tá bom. Aí vamos te ensinar a banhar, que tem os macetinhos, macetezinhos, então vamos voltar pra nossa cozinha. Agora vamos banhar esse alfajar. E pra banhar, tem uns segredinhos também, porque não é só jogar aí dentro e pronto, né? Sim, não. Não é só jogar aí dentro. Então, bolacha por um lado e recheio e pôr. Primeiramente, nossa cobertura tem que estar bem derretida. Mas não pode estar muito quente. Não. E como eu sei que a nossa cobertura tá bem derretida? Teve uma pessoinha aqui, sabe? Sei, tipo a Gabi? Isso, isso mesmo. Ficou fascinada quando ela viu isso. Por quê? Aqui, ó. Pra saber se o nosso chocolate tá derretido. Eu não sei se o câmera vai conseguir pegar. Ele tem que pegar bem aqui. Na hora que eu levanto o chocolate, reparem na curva que ele faz. Tá vendo? Não sei se aí em casa vai conseguir ver que ele... Ele faz uma curvinha. Isso. Agora deu pra ver. Ele faz... Parece que é uma fita. Isso, uma espiral. Ele vem bem... Eu não sabia que era assim, não. Sim. É pra saber se ele tá bem... Ah, que legal. Bem derretido. Friozinho também. Isso. Bem derretido e friozinho. Que isso o chocolate tá... Como que eu posso dizer? Tá líquido. Tá na temperatura certa. Isso mesmo. Legal. Aí aqui, ó. O chocolate tá assim. A gente vamos... Para... Banhar. Banhar nossos alcoachos. Você não usa aquele garfinho pra banhar chocolate? Então, nem sempre tem aquele garfinho em casa pra banhar chocolate. Eu achei ótima a sua opção. Eu peguei aquele garfinho de frango. O que é que é? É muito melhor porque ele é maior. Isso. Não fica escorregando. Não fica escapulindo. Olha lá. Sabe aquele garfinho de frango da vovó? É o de frango, gente. Esse tô em certeza que todo mundo tem em casa. Esse é muito melhor. E ainda vou mostrar a opção número dois. Se ninguém conseguir guess, pega um garfo grande. Comum. Um garfo comum, grande. Também vai. Dá pra fazer a mesma coisa. Vai precisar ficar enchendo o armário com um monte de cacareta. Não. Eu vou banhar com os dois aqui, ó. Quer ver, ó. Faz isso. A gente pega nosso alfajor. Lembra, se ele tiver molinho, freezer, não vai fazer isso? Freezer, bem a hora. Colocou? Virou? Gente, esse chocolate é o chocolate cobertura. É a cobertura. Isso mesmo. Lembra o que o Stefa nos explicou, hein? Kátia, meu chocolate... Meu alfajor ficou com muito chocolate. Carregou muito de chocolate. Vai ficar uma casquinha muito grossa. Mas sabe qual é a melhor maneira de tirar? Deixar essa casquinha mais fina? Batendo no próprio chocolate. O chocolate puxa o chocolate? Puxa o chocolate. Ah, eu achei que você fosse bater na lateral, assim. Aí a gente... Não, a gente tira o excesso na lateral. Mas a melhor forma de ficar com a casquinha fininha... Pode ver que ele nem vai pingar muito. Porque eu já tirei a maioria... O máximo, né? Já tirei o excesso. Aí aqui, forma com papel manteiga. E você deixa na geladeira até esfriar? Até ele secar? Se for o nosso calor que a gente tá em São Paulo, que isso a gente tá no inverno, né? É, mas se tiver um calor assim, geladeira, no máximo 10 minutos. Ficar sequinho. Quer fazer mais um? Fazer mais um. Bom, vou pegar esse aqui. Se não, se você estiver, por sorte sua, numa região que sai e tá mais geladinha... É só deixar em temperatura do ambiente que ele vai secar. Ó, tirei... A pessoa que meio que tá quente de norte a sul do país, né? Também acho. Esse é inverno? Que raio de inverno que não veio? Aí, ó, bati, tirei todo o excesso, passo na lateral, venho aqui, ó... Papel manteiga. Puxo. Dias muito quentes, geladeira, ele ficou opaco, pronto, tá pronto. Isso mesmo. Quanto que é o custo da receita? O custo da receita com chocolate e tudo, eu gastei em média 20 reais. 20? 20 reais. Pra fazer os 15? Pra fazer os 15 pães de mel. É pouco, né? Os pães de mel não, desculpa, os alfajores. Vou vender esse alfajor... A quanto? A no mínimo 3 reais. No mínimo 3 reais? No mínimo 3 reais. Eu não venderia mais barato que isso. Gente, 3 reais tá barato. Sim. Com essa qualidade, vou partir. Eu nem queria comer outro. Eu vou só partir pra vocês. Tá na conta dos 9 dela ainda. Meu, meu, meu. Tá na conta dos 9. Tá no... Ai, olha isso. Gente, olha só o que é cremosidade. Tá vendo? E ao mesmo tempo crocância. Isso mesmo. E uma coisa que eu falo pro pessoal de casa. Use ingredientes de boas qualidades, sempre. É. Porque a gente tá com... Principalmente pra quem tá começando agora. Primeira impressão é sempre que fica. Se você levar uma coisa boa pro seu cliente da primeira vez, eu tenho certeza que ele vai comprar sempre. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Toda vez que ele lembrar de você, ele vai lembrar primeiro da qualidade. Sim, verdade. Quem quiser saber de tudo que você faz, encomendas e tudo mais? É só. Stefano Zachini. Instagram, Facebook, qualquer meio de rede social. Ou também pode digitar no Google. Stefano Zachini vai aparecer todos os meus contatos. E quem quiser também encomendar os alfajores, né? Só me contatar. E outros pratos, né? Outros pratos. Todos os pratos. Tem um cardápio. Eu tô montando um site agora. Ah, que legal. Que vai ter todos os vídeos do programa Quem Me Cobra. É, que bom. Sim. Vai ter todos os vídeos do programa Receitas. E vai ter todo o meu cardápio que eu faço pra vender. Mas no Facebook tem tudo lá também, né? Isso mesmo. E estão me cobrando. Eu preciso mandar beijo. Pra quem? Pode mandar. É, eu não sei se tá certo, porque eu minha memória não consigo lembrar, mas é Marcilene, que é tia de um primo meu. Falou que gosta bastante de mim. Obrigada, Marcilene. Um beijo grande. E quero mandar um beijo pra todo mundo da escola Jatobá. Que fique em Bu. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Um beijinho. Muito obrigada pela torcida. Parabéns. Nossa Senhora, vou te dizer que quando eu vejo que você vem, eu falo, hoje eu vou me dar bem. É, e eu preciso também mandar um beijo pra vovó que ficou em casa hoje. Ela não veio? Hoje ela não veio. Não tá bem? Não, não. Ela tava aguardando um pessoal aqui em casa, então ela ficou em casa. Ah, que bom. Ela tá ótima de saúde. Tá sim. Um beijinho pra senhora, viu? Ela leva uma fajar pra ela. Vou levar. Pode ficar tranquila. Deus, obrigada. Obrigada, Cate. Que delícia.